Olá pessoal, estamos aqui no Jardim Aeroporto, Comunidade Nazaré Paulista, onde já fizemos pelo menos umas duas reportagens. Sabe onde? Nós estamos aqui ó, na Academia de Boxes e de Luta da Cristiane Nascimento, aqui na Comunidade Nazaré Paulista. A gente vai mostrar a última reportagem, como é que estava aqui a academia, e depois nós fizemos e várias pessoas ajudaram e fizeram campanha para poder estar hoje pronto, inaugurando essa academia de luta, de boxe e de outras lutas que vão ter aqui, principalmente para a juventude, para a galera aqui da região do Jardim Aeroporto e da Comunidade Nazaré Paulista. Está pronto, e daqui a pouquinho o pessoal vai estar lutando aqui, sabe quem? A Nara Nascimento, que é campeã, mostrando o cinturão dela, e a Júlia também, que está no caminho da irmã. Daqui a pouquinho a gente vai vê-las lutando. E você não perde por esperar, porque eu também vou entrar no ringue, e vou fazer um movimentinho com elas. Será que eu saio vivo depois? No final da matéria você vai ver. Primeira vez, estava tudo sem fazer, de repente chegou o material, o pedreiro, e o sonho está começando. Ah sim, graças a Deus, eu queria estar agradecendo todo o pessoal que ajudou, né? Foi o pessoal daqui da comunidade mesmo que ajudou, dos empresários, e está aqui o nosso sonho começando. Tem bastante coisa, mas a gente vai ainda vencer uma por uma, o que importa é que a gente está começando. Teve umas crianças que já vão começar a quarta-feira, né, no projeto, então é isso aí. O sonho se realizando, eu quero agradecer, e bola pra frente, vamos lá. E todos os horários de luta e de aula que tiver, o Calçadão vai divulgar para o pessoal vir aqui procurar. Isso, de quarta e sexta, das sete da noite às oito e meia, e a gente vai abrir um horário de manhã também, para as crianças que estudam à tarde, o pessoal que trabalha à noite, também um horário de manhã. Maravilha. Está quase pronto aqui o sonho de todas vocês, né? Que é a academia de luta aqui da sua mãe, né? Sim, a idealizadora do sonho, desde os meus três anos que eu vejo a minha mãe no corre do box, eu mais, ninguém sei quanto que ela merece movimentar esse projeto aqui. A vida inteira ninguém apoiando sempre, com a palavra às vezes negativa, de alguém próximo, às vezes família, marido, e na gente aqui, a Daniela encontrou força para o pontapé inicial. Isso aqui pra gente, isso é o limite agora. Família de campeãs, sua mãe, você e sua irmã. Amém, é isso. Quem sabe o próximo desafio agora é o popó. O que é o popó? Enquanto o treinamento rola aqui A gente vai se despedindo por enquanto Porque a academia está começando hoje Inauguração desse sonho Da Cristiane Nascimento, da Nara, da Júlia E de todo mundo que for lutar aqui E o calçadão vai estar presente sempre Vamos divulgar os horários de treinamento E vamos divulgar a academia Para que todo mundo aqui da comunidade E da região do Jardim Aeroporto Possa vir aprender uma luta Principalmente no contraturno escolar Que falta tanto projeto para a juventude É isso aí E aí